O vídeo mostra o momento em que uma equipe da GM chega até a Unidade Básica de Saúde. Outras equipes da guarda já estavam no local. A informação era de que um segurança de uma empresa que realiza monitoramento do prédio havia pego um homem que pulou o muro da UBS e danificou o carro utilizado para atendimento da unidade. Ao ser questionado, o homem negou que teria danificado o veículo e disse que teria pulado o muro porque precisava ir ao banheiro. Segundo a GM, com ele, os agentes encontraram uma barra de ferro que teria sido utilizada na ação, que também foi apreendida. O homem foi encaminhado à delegacia de polícia de Paranavaí. Exato, Rodrigo. A equipe da guarda municipal foi acionada, onde, segundo informações, dois agentes da equipe que faz monitoramento dos prédios públicos estavam com um cidadão contido no local. Aparentemente, o agente cometeu um furto. A equipe deslocou até o local. O mesmo estava rendido. E, olhando o relato dos agentes, foi informado que ele desligou a chave do local, onde teve a queda de energia. E, ao verificar, pegaram ele em flagrante, danificando o veículo. Danificou a parte da frente do veículo, a maçaneta. A tentativa de retirar a bateria do veículo. Não é a primeira vez, então, já era a terceira vez, então, eles estavam dando uma intensificada no local. E aí, obtiveram o êxito em localizar o autor da situação. Esse rapaz lá, ele estava com a motocicleta, ele utilizou essa motocicleta para chegar até o local e depois escondeu ela, é isso? Isso. Durante a varredura no local, foi localizado no muro, na parte de trás do prédio público lá, uma moto escondida, numa data vazia. Provavelmente, deveria estar utilizando para transportar os objetos furtados. Foi encaminhado à delegacia também? Foi apresentado ao 8º STP de Paranavaí para as providências cabíveis.